A equipe do Cianorte Futebol Clube lançou na tarde desta terça-feira, dia 17 de fevereiro, os novos uniformes para a temporada 2016. Foram apresentados os uniformes número 1, azul com listra branca, e o número 2, branco com listras azuis. Segundo o presidente do clube, Lucas Franzato, um uniforme à altura da capital do vestuário. É importante para nós que somos uma cidade que vem da moda, né? Então já vem uma cobrança muito grande, porque sabe que é a capital do vestuário, sabe que aqui tem criatividade, e aqui se cobra um uniforme bonito. E a gente está feliz com o que a gente apresentou, né? A gente vem com uma diferença nos números, ele dourado, remetendo ao nosso objetivo, para que os jogadores sempre lembrem que o nosso principal objetivo é voltar para a Série Ouro, é voltar para o acesso. E o uniforme usando as cores da cidade, como a gente vem usando sempre. Na oportunidade também foi lançada a proposta para atrair o sócio torcedor para o clube, inclusive com o lançamento de uma nova camisa, que será exclusiva do sócio torcedor, que hoje é peça importante no sucesso do time. O sócio torcedor é muito importante para o crescimento da equipe em si, né? Não só no aspecto motivacional, mas se filiando ao clube, para que tenha um crescimento, que tenha um participo da história do clube, para que todos juntos possam, em consciência, a gente possa conquistar esse acesso, que é importante para a equipe do Cianorte. Para os jogadores, além de bonito e elegante, o uniforme também ficou confortável para a prática do futebol. A camiseta é muito bonita e confortável. Espero que ela traga sorte para a gente, e a gente consiga botar o Cianorte na primeira divisão. Camisa que costuma colocar medo nos adversários, que o diga o zagueiro Formiga, que no ano passado estava no Arapongas. Quando jogava a conta já era difícil, né? Mas agora eu creio que vai nos trazer sorte essa oportunidade e vamos conquistar, colocar o Cianorte onde deveria estar, né? Segundo a diretoria, as novas camisetas devem custar na faixa dos R$ 100, e nos próximos dias já estarão à venda em alguns pontos da cidade. Próxima semana já, a gente espera receber do fornecedor as camisas, estarão nos pontos habituais, que o torcedor nosso sabe, estando na sede do Leão, na Esporte Mania. Este é o nosso Leão do Vale do Ivaí, cada dia mais forte e mais preparado para a disputa da Segundona do Paranaense. É o Leão de volta à primeira divisão.